E quanto tempo você escondeu Todo esse jogo e as mentiras E agora a tua casa caiu Vivendo uma vida de fantasias Alimentando egomania De quem nunca será ninguém? De quem nunca será ninguém? Quantos amores você tentou Enganando-os ser alguém Contar as histórias desleais Oh meu bem, oh meu bem E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais O mundo gira em torno de você Não tem amigos para conviver Mas vive fingindo que está tudo bem E enganando a si mesma só pelo prazer E enganando a si mesma só pelo prazer Oh meu bem, oh meu bem E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou Os amores você tentou Enganando a si mesma só pelo prazer Enganando a si mesma só pelo prazer Enganando a si mesma só pelo prazer E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou 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 Acabou